Um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali, desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. levantar-me, ei, e irei ter com meu pai. E dir-lhe, ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o, seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu. E perante ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa melhor roupa e vestílio. E ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou. e não queria entrar. E saindo, o pai instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes. mataste-lhe e o bezerro cevado. E ele lhe disse, Filho, tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-mo-nos e folgar-mos porque este teu irmão estava morto e reviveu e tinha-se perdido e achou-se.